Alexandre XRE 300 Feliz Ano Novo! O Ano Novo está chegando aí Que você tenha muitas realizações, mas procure Procure fazer valer Esse vídeo é para mostrar aqui o aplicativo que mostra essas mensagens, é a mensagem de screw em inglês O nome do aplicativo é LED Banner Screwler Se eu me lembrar eu coloco aqui embaixo na descrição o link ou o nome do aplicativo Que eu baixei na Play Store, já que esse celular ele roda o Android Já testei de dia e não serve, porque de dia o reflexo da luz intensa do dia não deixa A câmera pega bem a tela do celular, você não vê nada Mas nesse horário que já é o caído da tarde Chegando aí o anoitecer Acho que já dá para ver um pouquinho né Esse celular aqui ele ia virar lixo né? Ele já estava com a bateria um pouco ruim, um pouco não, bastante ruim, ele foi da minha esposa, é um Moto G4 Algum mau contato Ela não prestava mais para usar no dia a dia Aí eu dei um telefone novo para ela Peguei esse aqui, formatei, limpei Fiz uns processos de carga e descarga total da bateria para tentar ressuscitar Ele melhorou um pouquinho Vou usar aqui na moto por enquanto Vou usar como GPS e outros aplicativos interessantes para a moto Quando precisar da internet eu roteio do meu celular para ele O J Fabio também usa um telefone usado fraquinho na moto só para usar como GPS O torque da Versys é bom para o caso disso O cara ligou a seta ali Ou ia frear forte ou acelerava O torque tinha no acelerador, passou Deixei o espaço livre para o cara fazer a manobra dele Eu não uso a potência dessa moto para ficar andando a milhão direto aí Só mais esticadinha de vez em quando para sacudir a poeira Aí nunca umas reta em boas feitas essas aqui Além dos salves que estão aparecendo aí na tela do celular Salve também para o Rick de Rolê lá na Bahia Nós estamos em Pernambuco Na Grande Recife, na região metropolitana de Recife Aqui é São Lourenço da Mata Mais na frente passou um pedacinho de Recife Ali no viaduto Tem uma ponte né Mais na frente Camarajebe Então salto também para o Carlos Maceió De Alagoas Então salve para a galera dos motociclistas viajantes De escada E toda a galera de escada Mácio, Motovlog, Clebson da CB Twister Que agora está com a CBR 600 Show de bola meu velho Salve para a galera de São Lourenço da Mata Salve para a galera de São Lourenço da Mata O Bruninho do Vrau O Bruninho tem uma... O cara é mais alto do que eu E tem uma moto miniatura Um motorzinho, acho que é 50 cilindrada Tira onda Dá para colocar uma mensagem bem longa nesse aplicativo Tem vários outros aplicativos Inclusive que o texto flui mais suave Não dá esses saltos Porém aparece propaganda E esse aqui não aparece propaganda Você pode usar esse aplicativo também em uma festa Para fazer uma homenagem ao aniversariante Basta o quanto é um mapa Teve até para pedir, pedir socorro No ônibus Apontando o... Apontando a tela no lado de fora Vamos lá. E aí, diga aí no vídeo o que você achou do aplicativo, se tem alguma utilidade para você, achou legal. Se não gostou. O cara está enchendo as bolas, as bolas do pisca-pisca. E é isso aí, obrigado por acompanhar o canal, obrigado por assistir o vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito e gostou do vídeo, se inscreva para receber notificações de outros vídeos que eu publicar. Valeu! Falando de Camaragibe, Alexandre XRE300. Fui!